Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje estaremos comentando um pouquinho sobre o eFootball24, em especial sobre algumas possíveis novidades da próxima season que vai chegar em dezembro. Quero comentar um pouquinho aqui sobre o modo Co-Op. O Renan Galvani trouxe alguns rumores lá no seu Twitter oficial, inclusive todos os créditos vão a ele aqui embaixo na descrição. Ele disse o seguinte no seu Twitter. Rumor. Segundo minha fonte, teremos uma novidade no Co-Op nessa season 3. O que seria essa mudança? Eu ainda não sei. E o Renan complementa que ele acha que podem adicionar desafios Co-Op dentro do Dream Team e opção de achar adversários aleatórios. Enfim, atualmente dentro do eFootball24, o modo Co-Op é muito, não vou dizer sem graça, mas é muito limitado, visto que para você jogar o modo, você tem que fechar uma party fechada, né? Ou seja, você vai ter que chamar algumas pessoas conhecidas para fechar sala e aí sim poder desfrutar do modo Co-Op. Seria mais ou menos o modo beta do modo Co-Op. Quando chegou essa novidade foi bem bacana, mas vem se arrastando esse modo, né? Inclusive muitas pessoas eu acredito que já deixaram de lado esse modo esperando algumas atualizações e bem provavelmente essa atualização deve acontecer. Lembrando que isso é um rumor, mas o Renan Galvani traz muitas informações confiáveis que geralmente se concretizam. Então eu não duvido dessa possível informação, né? É de extrema importância você poder atualizar o modo Co-Op para dar uma revigorada nesse modo. Eu acredito muito, cara, que eles vão tentar mesmo colocar alguns desafios dentro do Dream Team, visto que o jogo hoje é todo canalizado para esse modo, para as pessoas gastarem com cartinhas, com moedinhas, etc. Então eu acredito que eles vão tentar atrelar o modo Co-Op para o modo Dream Team. Eles não querem ter outro modo que, digamos assim, possam desviar as atenções do modo Dream Team, né? Isso por um lado é bem triste, visto que você não pode, digamos assim, focar em um modo e uma coisa tem que ser conectada à outra. Não sei como que isso vai funcionar com a Master League, espero que não tenha essa baboseira, com perdão da palavra. Mas, enfim, espero que de fato o modo Co-Op possa receber alguma atualização para que as pessoas possam voltar. Em especial, eu gostaria muito que, de fato, eles colocassem a opção de a gente achar um adversário aleatório. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm amigos que jogam em futebol, por exemplo, e, consequentemente, não podem fechar uma partida ali de seis jogadores, de quatro jogadores, para poder desfrutar desse excelente modo, inclusive, né? Que fez muito sucesso na época do PES ainda, retornou recentemente para o eFootball 23 ainda. E, enfim, é um modo que merece, sim, ter atenção e espero que a Konami possa fazer mais coisas bacanas dentro do modo Co-Op. E sobre a Master League, espero também que seja um modo excelente, que não tenha tantos esquemas em relação ao modo Dream Team. Que seja um modo totalmente diferente, que as pessoas possam jogar tranquilas e que a Konami não possa atrelar a Master League ao modo Dream Team, né? Espero que seja, de fato, um modo totalmente separado. Mas, é isso, pessoal. Aguardemos aí notícias oficiais partindo da própria Konami. E lembrando, mais uma vez, que no próximo mês de dezembro teremos a atualização da nova season. Será que vai ter uma novidade grandiosa? Eu acho que não. Então, fiquem com as expectativas bem baixas em relação a boas novidades do eFootball 24. No mais, é isso, pessoal. Agradeço a todos os livros de vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui!